A demora para receber um diagnóstico preciso de doenças pulmonares nas unidades de pronto atendimento de todo o país pode terminar. O novo software em fase de teste pode ajudar bombeiros e médicos não especializados a enviarem exames de raio-x a radiologistas via internet. O novo software oferece menor custo, maior rapidez e eficiência no diagnóstico de doenças respiratórias, principalmente em regiões distantes onde há falta de especialistas. O aparelho é como um scanner comum, o processo dura cerca de 10 minutos, o exame precisa ser escaneado em 4 partes. Não é difícil, qualquer um segue as instruções na tela e não precisa ter nenhum conhecimento especializado de informática. Sete UPAs já receberam o equipamento que está em fase de teste. O novo sistema, desenvolvido por uma equipe do Laboratório de Telesaúde da UERJ, vai permitir com que médicos radiologistas dos hospitais universitários do Rio façam um segundo diagnóstico. O médico, naquele volume de atendimento, ele tem o nosso suporte, existem critérios de imagem que a gente pode sugerir a tuberculose, pode sugerir o câncer, pode sugerir uma pneumonia de tratamento simples e evolução benigna. Então a gente, com os dados da imagem, o clínico no atendimento da UPA, ele pode então acelerar o processo dele de tratamento e de intervenção ou de encaminhamento, no caso de uma possível tuberculose. Depois de escaneado, os exames são encaminhados para os hospitais universitários via internet. A ficha completa do atendimento também é enviada ao médico de plantão, que fará o segundo diagnóstico. Mas fica tudo arquivado localmente e também nas universidades, de tal forma que o paciente chega, o médico local, ele acessa, olha, vê o laudo anterior, se necessário ele solicita, a gente também avalia e manda essa resposta de forma imediata. O Ministério da Saúde espera implantar o sistema o quanto antes no programa Telesaúde Brasil.